A Kátia ganhou, parabéns Kátia, você teve o meu orgulho, sério, isso é muito foda, já temos os quatro pilotos que vão pra quartas finais, obviamente, e agora vamos correr, tem mais quatro corridas pra gente ver quem vai continuar, e aí, muito carro bom, mas eu acho que a Audi leva, né, leva fácil, leva, 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 explica pra galera o que aconteceu, olha, tô entendendo nada, galera, deu o W ali e o coleguinha vai arrancar com o carro, ele precisa, ele não pode sair sem dar aquela arrancadinha básica pra gente ver o show, então chupem, um já passou no W, deu sorte, é a minha chance de entrar pro Shark Tank, todos os carros que eu for correr, quebraram, ó, deu o W, mas os caras vão falar que não foi mais, que eu vou correr, já tá alinhado, ó, pera aí que eu vou do lado de lá, mano, vai, 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 linha, 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 vai, 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 lá, vai, 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 Tá ultrapassado aqui pra nggak hahaha como tu tá chutado? Este outro te ajudou aquele carro lá da minha Râmina da Râmina da Râmina. Tá tabiou esse trazido pra você. Mão, alpha, tá? ronica naivida. Eu não sei mais, eu tava cansado. Pô, tem que colocar o intake no maluco, velho. Não entra ar, não. O bicho correu já. Falei pronto, agora eu vou ter que ir lá. Salvar ele lá. Tava falhando mais do que o pá na lenta. Tomar no cu. Se fosse você, Gustavo, eu tinha ganhado a corrida. Ou será que não? Perdi duas vezes pro Camaro. Perdi até pro Mano do Trator, velho. É se foder. Eu quero revanche, viu? Eu quero revanche. E aí eu topo. Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, acabou no tempo de gravar, essa já foi a corrida das quartas de final, agora vai começar os carros para a semifinal, boa sorte às pessoas. É galera, graças a Deus, está muito bem organizado, acabou tendo incêndio, já controlaram em questão de semifinal que eu falei da semifinal, estava tendo isso, mas é a equipe muito bem organizada, tem bombeiro aqui, tem bombeiro lá, tem a equipe médica aqui, tem equipe médica lá, muito bem a equipe, toda a organização aqui está de parabéns que foi antes, quando eu vi que estava tendo problema, já estava sendo resolvido e já resolveram, tipo, do caralho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, já deu os 4 melhores no Shark Tank e agora vai começar a lista, os carros literalmente mais rápidos de São Paulo, aí os piores daqui vão correr contra os melhores do Shark Tank, para ver quem sai da lista, quem entra na lista. Caralho, velho. E óbvio que vai começar um cara que eu sou super fã pela pessoa que ele é, com o Costelinha, com o Subaru, o Subaru mais rápido do Brasil, vai que vai, moleque. Caralho, o Fusca levou o Subaru, velho. O Subaru do Costela, ele está com um câmbio novo, está dando muita dor de cabeça, o carro passou o dinheiro, trabalhando para conseguir, caralho, borracha, mano. Eu estou brabo. Espera aí. Enfim, o Subaru ficou o tempo e o tempo tentando arrumar, não ficou bom o suficiente, acabou tomando a brinca do Coisa, mas ainda está na lista. Vamos continuar aqui, vamos subir. Bora, vamos subir. Som porra! Ladrão! Agora vamos voltar para o Shark Tank, numa confusão né? Vai voltar para o Shark Tank para ir para a final, vamos ver! O Shark Tank para ir para o Shark Tank para ir para o Shark Tank! Bom, a Audi como a gente já esperava, está na final, que é muito ogra! Vamos ver agora se a gente vai voltar para a lista ou se vai ser o Shark Tank, porque eu estou todo confuso no que está dando! Enfim, a Audi está na semifinal, na final! A gente já esperava né Bruxa? Está demais o Audi! Tem para a Audi porque está foda demais! Olá, monstro! O Subaru! E aí, beleza? Eu não tenho coca roja! Line Lock está bom! Está aqui, parece sempre nessas horas né? Mas é normal! Daí o Fusquinha é até louco, é animal! Ainda para caralho! Você já está com o novo câmbio? Não, não está ainda com o câmbio 3 baixa! Não, ainda não! Mas vai colocar! Já chegou? Já! É que a gente vai testar para o Armageddon né? Lá que é o foco né? Lá não adianta ser o carro mais rápido, tem que ser o carro constante né? É! Que nem a Audi, isso é louco! A Audi está boa também né? É! Outro nível né? 6-0 passando a 200 por hora! Se ele não queimar lá, é um sério candidato! Porque o gol lá para virar 6-0 é tudão né? É! Para estourar! Agora o Audi não né? O Audi ele é constante em todas! Então... Para pegar ele vai ser foda! Vai ser da hora que o time da 0-1 vai ir forte né? Você vai falar? Dessa vez eu vou tentar ir cara! Deixa eu ver cara! Como é que é que eu tenho para minhas costas? Eu vou ver se eu dou antes! Aí eu paro no hotel! Descanso nas costas! E segue viagem! Vai porque o... É outra coisa! É outra coisa! Os caras vem com os caminhãozão! Vem com as bandeiras das áreas! Aquele guincho atrás! Aquelas cegões! Os caras batendo! E lá é rivalidade pura né? Com respeito mas... A zoeira com a missão! Meu carro acabou a bateria! Os caras dando um réu para mim! Da 43! Sai daqui! Desgraçado! Caralho! Mas é da hora! O hotel todo mundo ajudando o outro! É bem... Só que na hora do vamos ver mesmo! Não! De acelerar esquece! Você vai ver! Se você for você não vai se arrepender não! O último que teve em Mato Grosso tinha 7 mil pessoas! Esse vai ter 5 mil! É... Valeu 15 mil né? Agora vai valer 25! Ah pô! Por isso que a gente subiu no teto do nosso carro lá! Porque ele não quis ir né? Mas... Agora não vai ter essa não! Achei o bico velho! O Costella subindo lá gritando! Eu quero correr! Acabei de operar! Eu quero correr! Eu vim até aqui! Mas o... O... A primeira puxada lá provavelmente vai ser eu e ele! Já logo de cara para não... Então eu preciso ir lá! É... Já logo de cara para não ter desculpa! Vai ser da hora! Boa sorte! Também não pode perder! Obrigado pelo espetáculo de hoje né? Ah da hora! Só é louco! Tamo junto! Tchau! Valeu! Mano esse maluco é sensacional! Mancha muito de carro! É o melhor que eu conheço em Subaru! Pilota muito! E é... Como vocês viram aí é um exemplo de humildade né? Gostadão! Valeu mano! Põe essa bota... Tchau! My god! Tchau! 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 Galera! Agora vai rolar um desafio aí depois vai ter a corrida do terceiro e quarta do Shark Tank em primeiro e segundo! a Audi obviamente vai, quer dizer, tá na final, provavelmente vai levar, vai correr contra o gol, mas é uma corrida boa agora vai rolar um desafio, depois a gente volta ao lugar que tem o que acontece? Como aqui os pilos todos se conhecem, tem aquela rivalidade saudável, vamos chamar assim os caras viram, ô seu putão, vou correr contra você, não, você vai tomar bem, ah então vamos correr desafio, vamos lá e vai voltar ele viu que o maluco queimou, saiu a 2h por hora comemorando, só pra caralho, sempre essa escola tem um mito, vem, essa escola tem um mito galera, agora é o final do Shark Tank e depois vai ser a corrida dos dois mais rápidos de São Paulo o Shark Tank não vai dar tempo de a gente filmar a tentativa da Audi de entrar na lista, mas eu provavelmente ela vai entrar, eu vou colocar pra vocês se ela entrou ou não no final mas ela vai correr agora finalzinho, top a Audi tá um absurdo, mano, que carro de arrancada eu nunca vi um carro desse patamar correndo ülhete viejo jogando 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?